Você chegou ao canal Descomplica Tech, sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto G31. A dica é sobre como você usar o gerenciador de arquivos do seu smartphone. Ele traz aqui um gerenciador de arquivos que é muito bacana, muito útil e o melhor, ele é nativo, ele já é aqui do sistema. Você vai ter aqui o aplicativo chamado Files, então eu clico para cima, está aqui o app Files, que é o app da Google. Posso clicar aqui no Files, que é o app da Google, ele vai trazer diversos recursos aqui. Então você tem aqui a guia recentes, então todas as fotos, imagens que você editou, que você recebeu, que você tirou com a câmera, já aparece na guia de recentes e você tem filtros aqui em cima. Pode ser tudo, pode ser os screen shots, fotos aqui do Telegram, de imagens, Google Photos, WhatsApp imagens, câmera, The Sim. Então todos esses filtros você já ativa e acessa aqui por cima. Ele ainda tem categorias, então você tem downloads, você tem aqui do lado imagens, tem ainda vídeos, vídeos, depois você tem áudio e depois você tem aqui por fim, documentos, aqui no cantinho apps. Então você consegue gerenciar por esses filtros, apps grandes, apps não usados, jogos. Então por aqui você já consegue verificar, apps não usados. Ele vai mostrando aqui para vocês, apps de jogos, você consegue filtrar apps de jogos. Se eu clicar aqui em cima, tiver a opção desinstalar, é só clicar e desinstalar, desinstalar. Eu faço a desinstalação usando esse app aqui mesmo, desinstalar, ok. Ele já deixa eu ir limpando, então eu posso clicar para trás. Temos ainda os filtros aqui, que você consegue acessar e depois vem favoritos, pasta segura e principalmente esses dois acessos. Aqui você acessa cartão SD, pendrive quando está conectado e o armazenamento interno, que deixa você acessar todos os arquivos. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado, uma playlist interessante com outras dicas, truques e funções desse smartphone que podem te ajudar. Convido você a acessar esses vídeos e maratonar o conteúdo. Aqui você tem, quando você acessa por exemplo essa pasta, armazenamento interno, você clica lá em cima, você tem como selecionar tudo, adicionar por, ou ainda adicionar pastas. Vou colocar uma pasta e vou chamar essa pasta de Moto G31. Então pasta chamada Moto G31, criar pasta. Já tem aqui os meus dados, então Moto G31. Posso vir aqui em Music, acessar músicas e mover. Então vou clicar aqui nos três pontinhos, vou aqui nessa parte mover para e para onde? Armazenamento interno, desce em, tem aqui ó, desce em, câmera e eu posso mover para cá ó, para essa pasta aqui ou ainda adicionar uma nova pasta. Mover para, então acabei de mover ali para aquela pasta de dentro. Posso vir aqui ó, nessa parte de Moto G31 que está na raiz, vira se tem aqui em Download, não tem nada. Vou aqui em Descim, vou pegar uma outra foto aqui ó, vou pegar essa imagem, vou mover para armazenamento interno, Moto G31, mover para cá. Então eu consigo mover, consigo clicar nos três pontinhos, renomear, colocar aqui ó, uma foto chamada Foto Moto G31, ok? Aí o nome da foto já fica Foto Moto G31, consigo também copiar, então eu vou aqui ó, copiar, mover para lixeira, mover para pasta segura, vou copiar para armazenamento interno, Moto G31, copiar aqui. A diferença de copiar é que eu deixo uma cópia no local de origem, levo a cópia para o local de destino. Mover, eu removo, recorto do local de origem e levo para o local de destino. E também tenho a oportunidade de apagar por aqui mesmo, mover para pasta, mover para lixeira, excluir permanentemente. Movo para lixeira, posso recuperar depois de um tempo ou venho aqui em excluir permanentemente, excluir e já apago de forma definitiva. Então esse gerenciador de arquivos, ele é interessante porque ele traz todas essas possibilidades para você trabalhar com os dados. Move os dados, move os dados, renomeia, excluir, cria novas pastas, copia os arquivos de um lado para o outro, entre as memórias de armazenamento, cartão de memória, memória interna, pendrive. Então é um gerenciador de arquivos bastante útil, bastante interessante para você usar aí no dia a dia. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa, se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e te vejo no meu próximo vídeo.